Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jogadores do City sobre críticas de Guardiola Difícil de aceitar, ESPN, uma das contratações mais quentes do Manchester City na última temporada, Calvin Phillips teve um momento tumultuado sob o comando de Pepe Guardiola, quando ouviu o técnico dizer em entrevista coletiva, que o inglês estava acima do peso, e, portanto, não apareceu entre seus pares. Para os jogos, a polêmica declaração veio logo após o retorno dos atletas após a Copa do Mundo e causou bastante rebuliço. Além de todo o conteúdo da ESPN, o combo dá acesso ao melhor entretenimento de celebridades e franquias mais populares da Disney. Um pouco difícil de aceitar, porque explodiu e porque muita gente começou a falar sobre isso. Para mim, eu não estava acima do peso. Mas obviamente o treinador via de forma diferente. E logo voltou ao banco para o jogo contra o Leeds, o meio-campista Calvin Phillips em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo no Catarrico Brouwer Getty Mages. O meio-campista, destaque com a camisa do Leeds, veio como reforço popular para uma área-chave nas equipes de Guardiola para o Manchester City, mas não conseguiu repetir na primeira temporada, o mesmo desempenho de Alain de Roade. Falei com alguns jogadores sobre a primeira temporada no City, e como foi difícil para eles. Eles disseram que leva pelo menos 12 meses para alguém realmente entender, o que o treinador quer que você faça, e como ele quer que você trabalhe.